Olá, me chamo Carolina e sou monitora do projeto de recursos didáticos de geotecnologias da Universidade Federal do ABC. Esse vídeo faz parte de uma série de tutoriais elaborados pelos monitores com base no conteúdo das aulas da disciplina de cartografia e geoprocessamento do bacharelado em planejamento territorial. Esse vídeo toma como base o conteúdo da aula 2, Introdução à QGIS, da professora Flávia Feitosa. O JOY é uma ferramenta que nós utilizamos para cruzar bases de dados ou tabelas de atributos de arquivos diferentes. E é uma ferramenta muito interessante quando você quer acrescentar novas informações ao seu arquivo, ao seu shape, ou construir a sua própria base de dados. A primeira etapa que nós precisamos seguir é incluir a nossa base de dados dentro do QGIS. Nós vamos incluir os dados disponíveis lá pela professora Flávia para a aula 2, que são dados dos setores censitários do IBGE, dados vetoriais do município de São Bernardo do Campo, e nós podemos verificar na tabela de atributos que esse arquivo tem várias informações, incluindo um ID e um CDG-code, que é o código que o IBGE usa para identificar os setores censitários. Tem alguns outros códigos para identificar algumas outras unidades, mas no caso o que a gente vai usar é o que identifica os setores censitários. O segundo arquivo que nós vamos incluir é o básico CSV, que pode ser baixado no site do IBGE também, e ele é o arquivo que contém as informações do censo para cada setor censitário, no caso já está recortado para o município de São Bernardo. E o que nós queremos fazer é incluir as informações que existem dentro dessa tabela no nosso shape. A tabela tem várias informações relacionadas aos setores, e o shape não tem, então a gente quer cruzar as duas informações para poder fazer análises espaciais. Essa tabela também inclui o código dos setores censitários, além de outras informações como o nome do município, o nome do bairro. Então, para juntar uma tabela com a outra, nós precisamos abrir o menu propriedades com o botão direito do mouse. Nessa abinha que fica à esquerda, a gente vai selecionar entre as várias opções que tem aqui, a opção uniões, ou no caso, se o que existe vai em inglês, join. Nesses botões aqui de baixo, a gente tem a opção de incluir mais um join, se não tiver nenhum ainda, Então, a gente vai incluir a nossa tabela de base com o SBC. A gente vai escolher o campo que a gente quer fazer o join. Como eu tinha mostrado, é o campo de code setor, que é o mesmo campo que ele tem em comum com o shape de setores. A gente precisa escolher o nosso campo alvo, que é o campo que tem os dados iguais. Normalmente, é o ID, nesse caso, é o geocode. Nós temos a opção de armazenar ela temporariamente, ou gravar ela direto na camada do shape. Nesse caso, a gente vai deselecionar essa parte de armazenar temporariamente, para poder salvar ela depois na nossa camada vetorial. A gente tem aqui algumas opções de forma dinâmica, em que dá, por exemplo, para a gente customizar quando o campo vier para o nosso shape, para a gente conseguir identificar que ele veio de um outro arquivo. Então, a gente seleciona essa opção. Ela vai aparecer aqui o título da tabela de onde ela veio, mas a gente pode colocar qualquer outro nome. Ou pode tirar o nome também e deixar sem nenhum. Mas é uma boa opção para quando tiver uma tabela com muitas colunas, a gente conseguir identificar qual foi a que a gente uniu. Clique em OK. E ela aparece aqui, nesse campo. Se tivesse outros joias, eles apareceriam aqui também. A gente pode excluir ela, ou pode editar ela também, através desses botões. Mudar alguma configuração. Não precisa apagar. Clique em Aplicar. Dá um OK. Então, agora vamos verificar aqui se uniu realmente o campo que a gente queria. A gente abre a tabela de atributos do nosso shape, de setores sensitários. O nosso campo unido, ele vai sempre para o final. Fica lá na última coluna. Então, vamos lá até o final. Depois das colunas que já tinham o nosso shape, a gente verifica que agora também está incluso as informações que a gente colocou daquele básico SPC. Então, ele ficou com aquele prefixo que nós escolhemos. Se tivesse sem prefixo, não teria nada. Mas elas estão inclusas no shape. Então, comparando uma tabela com a outra. Agora, o nosso shape de vetores, ele tem as mesmas informações da nossa tabela. Então, se eu quisesse incluir informações de uma outra tabela, construir minha própria tabela e incluir no meu shape, eu poderia usar essa ferramenta.